Um time de jovens revelações vai disputar os Jogos Rio 2016 e o Brasil conhecerá uma nova geração de atletas. Para mais de 60% dos competidores do país, esta será a primeira Olimpíada. A contagem regressiva está perto do fim. Há 50 dias dos Jogos Olímpicos, o frio na barriga aumenta para muitos atletas brasileiros. Jackson, que vai participar pela primeira vez de uma Olimpíada, controla o nervosismo focando no treinamento. Quando faltou 500 dias, eu comecei a ficar um pouquinho nervoso, mas de cá para lá não mudou muito não. O nervosismo continuou o mesmo, mas agora eu estou muito mais consciente que eu preciso trabalhar o agora e não ficar projetando muito, apesar de estar bem perto. Jackson é atleta de saltos ornamentais e vai representar o Brasil nos Jogos do Rio na prova de salto sincronizado. Aos 22 anos, o saltador já conquistou muitas vitórias e é promessa do esporte brasileiro, resultado de um treinamento diário intenso, que incluiu muitos saltos de uma plataforma com altura que equivale a um prédio de três andares. Para se dedicar exclusivamente aos treinos, ele conta com a ajuda do programa Bolsa Atleta. Faz muita diferença, faz um conforto a mais. O parceiro de Jackson nas Olimpíadas será o veterano Hugo Parise. Aos 31 anos, o saltador irá para a quarta Olimpíada consecutiva. Eu tenho treinado bastante, tenho me dedicado, tomado todas as precauções possíveis para que eu chegue na melhor forma possível. Muitos jovens vão vivenciar pela primeira vez uma experiência olímpica. A previsão do Comitê Olímpico do Brasil é que 65% da delegação nacional sejam de atletas estreantes como o Jackson. Um salto para o esporte brasileiro. São as Olimpíadas. É um campeonato muito forte, muito televisionado, com muito destaque. Então, fazer um bom trabalho é quase que essencial. Faltam 50 dias para os Jogos Olímpicos e 83 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR. Somos todos Brasil. Faltam 50 dias para os Jogos Olímpicos.